O tempo que a gente teve, passamos mais brigados do que tudo Eu me sufoquei na sua presença, mas sua presença era mais que tudo E talvez o tempo que a gente teve, era pra ter sido bem mais junto Pra eu sufocar no seu amor, e hoje não tamo mais junto E acabou, e quando você vai voltar, é, dizendo que sentiu saudade Eu espero esse dia chegar, com você na minha cama, com suas vontades E acabou, você não quis saber de mim Eu, abri meus braços pra você, e, pareci que me enganei Só que ao mesmo tempo eu não queria te perder É, eu tive deslizes, eu sei, ó, todo mundo é Eu, nunca tirei sua razão de, ir embora amor, eu sei Mas entenda que isso tudo tá difícil, porque você virou o meu vício Eu, fiz mais do que eu devia, eu, te amei mais do que podia E acabou, e quando você vai voltar, é, dizendo que sentiu saudade Eu, espero esse dia chegar, com você na minha cama, com suas vontades E acabou, você não quis saber de mim Eu, abri meus braços pra você, e, pareci que me enganei Só que ao mesmo tempo eu não queria te perder E, pareci que me enganei E, pareci que me enganei E, pareci que me enganei